And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luis, sou a coach da série do Hot Dogs 2 e bora lá mano, temos que olhar aqui ó Ah, outro lançamento, parece que a Galileia anda ocupada Sou eu rapaz, aqui, Jimmy Sisca, é, tô disfarçado É, dá pra notar Uma lindeza né, aquele lugar é construído de mentiras e é hora de se confessar Cara, Open World 3, esse é um clássico moderno Clássico Ah, desculpa, jovem, eu não sabia que era tão fã É, é É, eu era É Acho que eu estraguei tudo né Parece ser um tema recorrente Mas sempre há tempo pra recomeçar, por exemplo, agora mesmo Bem aqui e bem agora Uhum Sabe meu jovem, talvez não seja bem aqui e bem agora, não sei se consigo voltar lá de novo Tá, tudo bem, só me fala o que eu tenho que procurar Certo Ah, certo, ok, tá, então, ah, tem um elevador que vai te levar até o subsolo No subsolo tem uma sala Dentro da sala tem tabuletas suméricas antigas que dizem que foram escritas pelo próprio visitante Não cara, é sério e eles Eles jogam mais sério ainda Tá bom cara, acredito em você, tá ótimo Tá Olha, se precisar de mais alguma coisa Me chama Beleza, bora lá então Encontre as tabuletas sumérias Tá legal pessoal, eu vou invadir o templo na New Dawn E o Jimmy aceitou gravar uma mensagem pro nosso vídeo Estamos prontos assim que você roubar o tesouro Cuidado com as cobras Sempre tem cobras Não é esse tipo de templo, Ranch Fala isso pras cobras Vou tomar cuidado Bora Pra eu não cair Nossa, eu falo, velho Não cai por nada esse drone de moto Bom, é aqui, ali o templo na verdade Velho, deve ter muita segurança nesse templo, hein Ah, o que eu aprendi a fazer Aprendi não, né Eu peguei uma skill pra fazer, ó Bom, será que da moto vai dar? Opa, guarda essa arma aí, cara Ó, eu posso comandar os veículos No caso, vou fazer esse carro virar, ó Quase se me atropela Mano, mas é bem foda Vou fazer a moto andar pra frente Lá vai ela, lá vai ela Hehehe, mano Caraca, isso aqui é muito bom E é muito útil, mano Principalmente pra fugir da polícia O carro da pista atrás É só você mandar ele recuar Ou mandar ele dar ré Que ele vai dar ré Bem da hora Bom, deixa eu dar uma olhada aqui Não parece Ter segurança, mano Estranho Bem estranho Não ter segurança Fazer o seguinte Vou jogar meu Meu carrinho ali Tem uma câmera ali Tem outra câmera ali Do outro lado Pegar essa câmera aqui Mano Não tem segurança Ah não, tem sim Estão todos aqui em cima Bom, aqui não vai dar pra abrir a porta Ali também não Tá, então Deixa eu dar uma olhada aqui Temos que pegar ali Temos que ativar Então, ali é o coisa Tem dinheiro ali pra pegar É Não tá parecendo tão simples Não, mano O bom é que eu só vi um guarda aqui fora Na verdade Dois, três Ixi, aí tem uma galera Lá pro outro lado Tem uma galera Deixa eu ver se consigo chamar alguém pra cá Tá bem longe Eles não vão vir Deixa eu roubar aqui Eu tenho outra Essa paradinha aí Que eu peguei também Do lado direito Eu posso chamar uma gang Pra vir aqui Será que vai dar agora? Tá vermelhinho agora Eu não sei o porquê Eu não posso chamar Talvez por ser uma missão Ser um lugar Não público aqui, né? Vamos, velho Vem aqui ver o que aconteceu Se viessem os dois Seria perfeito, mano Vem o outro também Vem o outro também Ele não vai vir nem ferrando Bom, um já era O foda é que esse daqui vai tentar Eu acho Levantar o outro Então Deixa eu dar uma atrasada nele Ele tá chamando ele pro outro lado Ele não pode ir perto daquele cara Senão ele vai acordar Tem mais um ali Já era Foi meio que em vão, né? Foi meio que em vão Que merda Já levantou Tá, agora o problema Eles estão todos atentos, né? Deixa eu pegar meu carrinho aqui de novo Dá uma olhada aqui para o outro lado Ah, prova de água também, mano O carrinho O carrinho é muito louco Nossa, tem muita segurança, velho Tem muita segurança Você ouviu isso? O carrinho é valer Seria besteira eu tentar Zoar o cara? Porque, bom Vou fazer ele por fazer mesmo Porque eu tô ligado Que os caras vão reviver ele Bom, deixa eu muquear meu carrinho Só para não perder ele, né? Deixar ele de boa aqui Opa, tem uma paradinha aqui, ó Isso, vem ver, mano Vem, vem de boa Beleza Aqui foi mais um Tinha um outro ali Por ali Vamos gerar ali no chão, ó Deixa eu ver se o cara ali volta Boa, tá vindo, tá vindo Boa, vamos, cara Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Boa Tá, deixa eu ver o carrinho aqui mesmo E vamos embora Vamos dando uma avançada aqui, pelo menos Opa, tem gente me vendo? Como assim? Eu tô muqueado aqui atrás da Atrás da planta O meu taser também aumenta a potência dele Potência, distância, né? Agora ele chega ali Ah, errei Agora ele chega ali de boa Toma a galera ali para o outro lado, ó Foda que eles vão se acordando Bom, vou sacrificar meu carrinho Só para chamar a atenção deles para cá Caramba Você só tá piorando as coisas Isso, cara Eu quero que eles venham para cá mesmo, velho Mais um Eu queria ter uma arma silenciada, velho Será muito mais fácil ir no stealth Ó, os caras estão se levantando Deixa eu começar a usar arma Arma mesmo, viu, velho Mas aí não daria para ir no stealth O cara ia chamar o alarme Nossa, como chamou o alarme? Como apertou o alarme? Chamou reforços? O velho já era, né? Quase eu morro, mano Velho, já era, né? Arma não letal Foi para o saco Foi porque eu só tô com uma doze aqui Eu preciso Tem que ser doze mesmo Ué, cadê? Aqui Boa, foi mais um Foram seus reforços, velho E eu não tô com uma arma de Eu não tô com uma arma de longo alcance Tô com uma arma de curto alcance O que é uma merda Vou trocar aqui, vai Bom, o stealth já era, né? Caraca, os caras não morrem Boa, já era Eu acho que agora... Ah, tem mais Caraca, os caras estão acordando Os torres reforços chegando Opa, tem nego atirando lá da rua, né? Eu acho que agora já era Pegar dinheiro Pegar munição Bom, por aqui não vai rolar a entrada, né? Temos que hackear ali, ó Só ver se não tem mais ninguém Tá de boa Podia ter entrado o carrinho aqui de boa Pelo menos pra ter liberado o acesso Nossa, chegou uma galera Chegou uma galera, velho Vou entrar por aqui mesmo Pegar meu taser de novo Porque o taser não faz barulho, né? Vou abrir a porta do propósito Pro cara vir pra cá Mas o cara nem... Nem deu boa Então fecha Tá de olho, tá de olho Entra aí, cara Pode entrar Tô pensando em jogar essa Ó, entrou a policial Obrigado a atirar, mano E o cara lá nem se ligou Que eu atirei na mulher Fala que tem um cara bem chato aqui, hein? Entra rápido, cara Esse cara tava atrapalhando demais, mano Bom, agora já era, né? Vou pegar a linha Arminha de bala nela Espero que eu não venha ninguém do meu lado aqui Que ninguém chame reforços Tá vindo, tá vindo reforços já Merda Jurava que tinha um vidro aqui Mas aparentemente Não é um vidro isso Tá Preciso de mais Eu preciso Eu preciso Hackei para ativar Completo desvio de rede, tá? Eita Isso daqui vai pra onde, mano? Esse desvio de rede Como eu acho que não tem mais ninguém aqui Vou pegar essa parada aqui fora Jurava que tinha uma parada aqui fora? Acho que ele dá dinheiro só, né? Bom, vamos lá em cima Antes Eu acho que liberando ali em cima Já dá pra hackear ele do outro lado Tá Eita Eita, mano Confusão é essa, velho Preciso jogar energia pra lá Eita, mano Tá Tá Assim Vou jogar aqui pra cima agora Jogar assim Jogando pra baixo Preciso levar energia lá pro outro lado Se eu liberar ali, ó Agora preciso jogar pra baixo Caraca Complicado, velho Se eu jogar assim E depois Se fizerem assim Também não vai dar Com certo Seria ficar assim esse E esse daqui Deveria ficar assim mesmo Bom, vou tentando assim É aqui, na verdade, né? Se eu conseguir, eu volto aí Beleza, vamos lá Esse daqui eu já fiz Esse daqui foi bem tranquilo Aquele ali ainda falta Vou fazer esse daqui antes Que agora é só liberar esse daqui, ó E jogar assim Esse daqui eu posso jogar pra baixo Boa, veio Agora jogamos pra cá Aqui já tá conectado De boa Agora jogamos pra cá Que beleza Desse lado já foi Agora falta esse lado aqui Bom, deixa eu liberar esse daqui antes Por que esse daqui não tá liberado? De energia dos dois lados Eu acho, né? Ué Temos que liberar aqui desse lado antes? Deixa eu ver Aqui Podemos fazer assim Só que não libera aqui E nem ali Beleza Agora eu consegui liberar do outro lado Jogar pra cá Esse daqui eu jogo pra cá Pra liberar pra liberar o de baixo agora Hum Só se eu mexer no de cima Deixa eu liberar esse daqui antes Só vai faltar Esse de baixo mesmo Aê Boa Aqui deu certo Jogou pra cá Hum Agora esse daqui tem que dar certo, véi Deixa eu ver uma coisa aqui Esse daqui tá complicado Porque eu não consigo liberar esses dois, ó Boa Consegui liberar esse Agora eu jogo pra cá Consegui liberar esse outro Agora eu jogo pra cá Puts Boa Boa Agora foi Só abrir pra cá agora Uau, mano Finalmente Agora é só Só pode ser o elevador do Jimmy Eita Desbloqueei o elevador secreto Não acredito que acabou de dizer isso Que foi? É sério? Comprece a camisa também do Nudol Que é o Google, né? Aqui do jogo Recebam as boas-vindas ao quinto nível da Nudol E parabéns pela ascensão espiritual Obrigado Dei duro por isso Eu sempre confundo, mano Em puxar a arma E pegar esse carrinho Fica com a arma na mão Ué, cadê minha arma? Eu acho que não rola Não rola pegar a arma aqui Estamos perto de traduzir a primeira tabuleta Ela diz A grande terra se fez gloriosa Florescendo seu corpo verdejante A larga terra colocou ornamentos de metal prateado e lápis lazuli Ardonando-se com diorito, calcedônia, carmenina e diamantes O visitante cobriu os bastos com atração sexual irresistível E se apresentou em toda sua majestade O vasto Estamos perto de traduzir a primeira tabuleta Ela diz A grande terra se fez gloriosa Florescendo A segunda tabuleta define o magnetismo muito antes de William Gilbert ter observado o fenômeno com métodos científicos falsos Os somérios sabiam que ondas magnéticas irradiavam do lar do visitante nas profundezas do espaço E ricocheteavam de planeta em planeta juntando-os em um sistema circular Aqui na terra Nós vemos a ciência dele demonstrada claramente Os somérios entendiam como controlar e alterar essas ondas para melhorar suas vidas Como esse conhecimento se perdiu? Como recuperá-lo? Aqui temos as joias preciosas da New Dawn O alicerce de toda religião Uma série de tabuletas sumérias antigas Tem um monte de coisa muito doida aqui Mas olha, isso... Isso aqui é outro nível O que é que elas não estão no museu? O que dá à igreja o direito de manter isso escondido da gente? Vamos descobrir Aqui fala para não tocar, mas... Eu quero muito tocar, só um pouquinho, vai Tanta riqueza histórica Quer dizer, estou tão contente de ser parte de toda essa... Não, 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 não São falsificações Mas que palhaçada As pessoas se dedicam à New Dawn Pagam milhões só para poder ver isso aqui E elas... São falsas Falsas como todo o resto que essa igreja promete Boa Agora estou melhor Hora de ir para casa Beleza, descobrimos aqui a farsa da New Dawn, então Fuja da área do templo Estou vendo que vamos chegar lá em cima Ah, não Elevador, desce Poxa, não desce mais Espera aí subir tudo para depois descer Certeza, vamos chegar lá em cima Vão ter vários caras lá na New Dawn Porra, mano Sacanagem esse elevador, hein Boa, está descendo, está descendo Foi legal essa blusinha da Noodle, né Seria a Google da vida real Embaixo não, senão você falece, cara Gente, gente Aqui Contemplem New Dawn O DedSec decidiu ir mais fundo na questão da igreja New Dawn E só encontrou crimes e corrupção em seu meio Eles compraram dados pessoais para identificar melhor os seus inimigos Talvez tenham até um arquivo sobre você Vamos divulgar tudo o que coletarmos em nossos comunicados Leia tudo Confira tudo Você vai chegar à mesma conclusão que nós A New Dawn é uma organização criminosa criada Para intimidar seus membros Fazer com que eles destruam suas próprias vidas E entreguem suas economias Mas não acredite em nós Ouça nosso convidado Olá Sou Jimmy Sisca Você deve ter me visto em vários filmes que fiz Antes de passar pela lavagem cerebral da New Dawn E ser forçado a agir de maneira que eles queriam Quando os meus amigos questionavam as práticas cruéis da igreja Eles desapareciam Quando eu questionei isso Fui sequestrado e trancafiado Sabiam que a polícia já está investigando? Quer saber qual é a dessa igreja? O que está atrás da porta número 5? Vou deixar os meus amigos do DedSec demonstrarem O DedSec revelou a verdade Faça dela o que quiser Como assim gente? De nadinha Beleza então Você está entrando uma área Na verdade temos que sair dessa área Bom, já matei geral Não vai ter nada Vambora Vambora de boa Tem uma parada aqui embaixo para pegar Vou aproveitar e pegar Putz, mas tem dinheiro ali em cima também Eu não resisto a não pegar dinheirinho Cadê? Cadê? Nossa, está do outro lado Essa ópera que toca aqui é muito boa Cadê meu dinheiro? Caraca, onde está meu dinheiro? Está lá na PQP Acho que eu vou desencarar Ah, aqui embaixo Ixi, mas como eu entro aqui? Temos que hackear Nossa, está lá do outro lado a parada Deixa eu dar uma olhada É, acho que não vai ser fácil De hackear essa porta não Mas eu queria tanto Aquele dinheiro que está lá dentro Talvez pelo outro lado Dê certo Ah, agora eu vou pegar esse dinheiro Na moral Quero ver se dá para vir Pelo outro lado aqui Tem uma câmera ali Só que não adianta nada Essa câmera Libere as portas conectadas A rede fechada É, mano Acho que não vai rolar, hein Eu acho que não vai rolar Ou vai, pera aí Mano, está tudo bloqueado, velho Talvez se eu conseguir Alguma abertura para o meu carrinho Entrar lá Eu consiga, velho Deixa eu dar uma olhada Galera, é tudo isso para pegar uma graninha, mano Por ali nem adianta entrar, né Por ali não tem Não tem descida depois O esquema é por aqui mesmo, ó Porque não tem uma aberturinha Mano, impossível Tem que ter alguma abertura aqui Como que não dá para entrar na parada? Aqui, ó Tem uma abertura ali, mano Agora só pode ser aquilo Só pode ser essa abertura aqui A abertura está exatamente em cima Onde está dentro dessa sala a abertura, hein Aqui, mano Ou não Aqui vai dar para o outro lado, será? Deixa eu ver Senão não adianta nada, né Sei lá, não Não dá para o outro lado, não Cadê meu carrinho? Sobe aqui, mano Caraca, tomou o tempão Tentando roubar esse dinheiro É a ganância, né A ganância faz isso com o homem Por lá eu também já vou encerrar o vídeo Não vou fazer outra missão hoje Por isso que eu estou Bem de boa aqui Só para pegar essa grana E depois fugir do templo e já era Mas espero que dê certo isso aqui, né Só pode ser isso Não tem outra explicação A imagem está ficando ruim, mano Está virando PT Resident Evil 7 Caralho, mó labirinto a parada Boa Consegui Ah, não Nossa, velho Que medo Que susto que eu tomei Eu pensei que tinha zoado o meu carro, velho Olha o trabalho para entrar Quando eu consegui entrar Zou o carro Ah, mano Tinha que ter como Caralho O que eu faço agora? A ligação está aqui Mano Ah, tem como Ah, que da hora, velho Tem como pegar a parada Com o nosso carrinho Legal Dessa eu não sabia Dessa eu não sabia, mano Boa Deu certo Então Bora vazar daqui Já peguei a grana Que eu queria Agora é só vazar O que é isso aqui? Tinha uma parada Ali, ó O que é aquilo, mano? Tive que descer de novo Zincana, né? Fechei a porta Eu estava aberta Está embaixo Ah, aqui é onde eu ia pegar Aquela vez, né? Agora eu posso descer aqui E pegar O que é? Pintura de veículo Da hora Pegamos uma pintura Deixa eu ver se tem um jeito fácil De sair daqui Não Vai, tem que ser pelo portão Lá mesmo, velho Eu adoro fazer isso Vamos, carro Anda Isso também é muito bom, velho É muito bom Causar acidentes Com esse hacker aqui Ainda bem que não existe Na vida real isso Imagina, mano Isso é louco Opa, policial aqui Opa, policial ali Vamos só sair aqui da área Boa, mano Missão cumprida Agora devemos receber Alguma ligação Talvez Vamos ver Esperar um pouquinho Quem sempre nos liga Depois de uma missão Nossa, o cara estava vivo Aqui dentro do carro Ainda Pegamos aí Jaqueta Risca de giz Máscara Trápios Não sei o que lá Boa, cara Dá ré aí Vai, por favor É muito bom Isso O cara ficou aqui O carro dele foi embora Bom, ninguém me ligou Então acho que é isso Eu vou ficando por aqui No próximo vídeo Continuamos Nossa série do Hot Dogs Eu vou ver se a partir do próximo vídeo Eu já começo a fazer Duas missões Por vídeo Beleza? Bom, galera Então é isso Eu vou ficando por aqui Dá um like Eu favorito no vídeo Se você gostou E vai ajudar a divulgação do canal Se inscreva Caso você é inscrito É isso Muito obrigado pela visualização E até mais